Bom dia, tudo bem? Olha, eu vim aqui bem rapidinho fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês o trabalho que eu comecei ontem e tinha passado falando sobre o barrado, o falso barrado e o falso Richelieu. Então, como eu já havia prometido, eu estou aqui pra vocês verem como é que ele ficou lindo. Veja aqui, você de longe pensa que é um pano, um pano que está acima e uma renda pregada, mas não é. Tudo isso é pintura. Pintura feita com muita dedicação, com muito carinho, com muito amor. Passo horas e horas fazendo, mas isso me enche de alegria quando eu vejo o trabalho pronto e vejo que tudo que eu fiz é uma verdadeira arte. E é isso que a pessoa que pinta quer transmitir a todos com o seu trabalho. O pano também, o pano que na maioria das vezes a gente usa, as artesãs que fazem os seus trabalhos, os seus trabalhos, é o pé de galinha, que é um algodão que chupa bem a água e faz com que os pratos fiquem bem sequinhos e rápido, tá certo? Esse daqui, ele tem mais ou menos uns 40 centímetros de largura, com 66 de comprimento, né? E tá tendo muita saída e eu gostaria que vocês curtissem o meu canal, tá? Que não deixassem de me assistir, que de vez em quando eu estou colocando coisinhas novas aqui pra vocês, tá? E se puderem fazer a encomenda, falem comigo, tá? Tchau!